Sonhar é poder, poder, poder É cantar, chupa, chupa Ai, ai, festa de linha é linda, né? Minha mãe sempre falou, minha mãe acha horrível É isso, é isso, é isso, é isso É isso mesmo, parado pra nós te prender, bambam Não, fica brilhada não, por favor Não adianta, já tá decidido Lê, lê, lê Não, tem outra pessoa Pai, tem que apagar pra me soltarem Ai, ai, acho que eu tenho que contar pro meu pai Pro Jorge Coréia, elegante Pra mim? Que legal, deixa eu ver isso aqui, cara Caro Jorge, não esqueça de ligar para o pessoal da Florestal Eu quero sair daqui Mãe! Ai, Thalita! Tô adiante de ligar, Thalita Você não vai sair daqui quando pagar o resgate Mãe, me ajuda, mãe! Por favor! Nossa, que menina escandalosa Nosso plano foi legalzinho O que é isso? Trouxe a minha filha imediatamente Mas nada feito Primeiro a senhora vai ter que pagar o resgate Que resgate, menina? Tá pensando que tá falando com quem? Tão malucos? Abram já essas jaulas, seus vândalos Aqui não tem vândalo nenhum, não, dona Cora Isso é uma fé junina E toda fé junina tem uma cadeia de mentirinhas Claro! Uma pessoa paga pra gente prender Eu tenho que pagar pra gente soltar Essa é a brincadeira Que festa junina, menina Festa junina já passou Soltem já, minha filha Dá licença que eu vou mostrar como é que brinca Vem, minha filha Vem com a mãe Eles me prenderam Eles tão mal Ixi, eu vou ter que avisar com o Matheus Pra ele não abrir o bico Ninguém pode saber que a ideia foi nossa Ei, dona Gora O senhor não pode fazer isso, não É, a Thalita é a nossa prisioneira Por que você não vai plantar batata E para de mexer a paciência Desgruda, desemperta Ai, Pata, vamos pra festa Assim você vai se extrair um pouco Não, Fran Eu não tô muito bem Ai, vamos rápido Porque já vai começar o casamento com a Epira E eu tô super curiosa pra saber quem são os noivos Tá bom Eu fico com você O que que tá acontecendo, hein? Se você não me disser, eu não vou poder te ajudar, Pata Ninguém pode me ajudar, Fran Tá acontecendo uma coisa horrível comigo, Fran Horrível Eu tô apaixonada pelo Álvaro, Fran Álvaro Mas ele tá namorando a Estrela Por que que você acha que eu tô assim? Claro, que boba que eu sou Você deve estar numa situação muito difícil, né? Fran Eu tenho que esquecer o Álvaro Vai ser muito melhor pra todo mundo Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra Estrela Mas como que eu faço isso, Fran? Pata Eu já sei quem pode te ajudar Aproveitando que a gente tá em época de festa junina Vamos pedir ajuda pro Santo Antônio É bem assim, ó Primeiro você reza Depois você põe ele em cima do altar de costas Aí você faz uma promessa Que você só vai virar ele Quando ele arranjar um namorado pra você É batata Não sei, Fran Se você também Eu faço um namorado